em locais fechados, públicos e privados. Já o uso de máscaras é facultativo em locais abertos da cidade. Siga usando álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Oportunidade. Começa dia primeiro de abril, as pré-inscrições para o curso de cuidador de idoso. Cuidadoso da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, com cento e vinte vagas de ampla concorrência. Fique ligado. Para mais notícias acesse o portal Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR. Da prefeitura de Manaus. Manaus está de cara nova, com o trabalho de infraestrutura que está em todo lugar. Se antes cuidavam só no verão, agora tem obras o ano inteiro. Em dois mil e vinte e um foram mais de seis mil ruas asfaltadas, superando a meta que era de cinco mil ruas. Instalamos mais de vinte mil metros de tubulações e drenagem profunda. E hoje já são mais de oitenta mil pontos com lâmpadas de LED na cidade. Se ainda não chegamos na sua rua, prepare-se que vamos chegar. É a infraestrutura mudando com o trabalho que não para. Prefeitura de Manaus. Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal. Com o passe livre, os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça. Minha presença na escola agora está garantida. Com passe livre, não preciso mais faltar. Passe livre estudantil, uma ação histórica, um benefício nota dez. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. A vida de quem vive no interior do Amazonas está mudando pra melhor. Com os investimentos do governo do estado, a produção rural está se fortalecendo, beneficiando a agricultura familiar. com a construção de novas estradas e revitalização de ramais, a economia está aquecendo e levando desenvolvimento. O programa Prato Cheio já está alimentando centenas de moradores em vários municípios. E pela primeira vez na história, a rede de saúde estadual do interior recebeu UTIs, leitos de média complexidade e usinas de oxigênio fora da capital. Antes eu tinha que levar minha filha pra Manaus, pra fazer esse tipo de atendimento. Agora, dá pra fazer tudo aqui. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Oração da manhã. Bom dia, senhor. Obrigado. Começo mais um dia. O dom da vida é algo precioso. Hoje quero multiplicar a felicidade e a paz do mundo. Usarei meus talentos para promover o bem-estar de cada criatura que eu encontrar. Os irmãos me esperam. O nascer do sol é uma renovação do teu amor, da tua confiança em nós. Temos mais um espaço de tempo para construir o teu reino. Empregarei minhas energias na construção de uma sociedade mais irmã, cumprindo o teu pedido de amar o próximo. Minha presença, selada com tua graça, deixará a marca da minha passagem. Renovo a minha fé. Creio em ti. Reafirmo a minha esperança. Confio mais do que nunca na tua palavra e poder. Reacendo o meu amor por ti, só tu tens condições de me satisfazer completamente. Eu te amo, senhor. Desejo servir-te mais e melhor para expressar a minha devoção. No princípio de um novo dia, peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem. Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro. Tira de mim a minha culpa e sujeira. Sejas louvado, senhor, na glória da tua criação, na beleza de teus feitos, na grandeza de tuas obras. Sou teu. Tudo que faço, quero que agrade o teu coração e seja um prazer para ti. Eu sei que meus esforços pessoais são tão insignificantes diante de ti, mas faço questão de contribuir com a minha parcela para a realização do teu plano infinito. Eu existo. Portanto, te louvo e agradeço por tantos sinais de amor e carinho. Por tanta misericórdia e perdão, apesar das minhas maldades, que bom senhor, mais um dia, uma nova oportunidade para crescer, um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e quarenta e seis minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Quase cinco mil faltaram ao concurso para delegado de polícia realizado ontem em Manaus. E hoje até sexta-feira, vacinação contra a covid-dezenove terá cinquenta e dois locais de atendimento. A Amazonas não registrou mortes por covid nas últimas vinte e quatro horas. Campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo começa dia quatro de abril em Manaus. Começa hoje novo calendário para saque de dinheiro esquecido em banco. Preço de remédios vão ficar dez por cento mais caros a partir de abril. Covid mantém tendência de queda no Brasil. Presidente ucraniano exige que países ocidentais forneçam armas e questiona medo de Moscou pelo ocidente. Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para aceitar status neutro e não nuclear. Rússia e Ucrânia iniciaram hoje nova rodada de negociações na Turquia. Após onda de assaltos, bandidos em fuga tomam viatura de agentes do IMMU no bairro de Flores. Homem de setenta e um anos morre por atropelamento na Constantino Nery. Homem é preso por suspeita de estupro de criança de três anos na comunidade Monte Cristo no bairro Nova Cidade. Mulher fica desfigurada após ser assassinada com pedradas no rosto no bairro do Japim. Autônomo é morto com dois tiros na cabeça no bairro do Alvorada. Homem é executado com seis tiros e tem corpo arrastado pela rua no Novo Aleixo. Rapaz de vinte anos foi morto com oito tiros na rua do Porto na Compensa. Ainda na Compensa, mais um homem foi assassinado nesta madrugada em acerto de contas. Setenta e três anos no ar. O Jornal da Manhã está começando. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. E o Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré Ihanuri FM em Ihanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Vitória FM, Rio Preto da Eva. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Ihanuri. Engênio FM no Engênio Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achilin Distrito de Borba. E Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumano. Cinco horas quarenta e nove minutos. Previsão do tempo. O Daily Time informa que o dia hoje terá duração de doze horas e sete minutos e vinte e sete segundos. Com meio dia solar às doze horas e cinco minutos. Podem ocorrer trovoadas isoladas prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo fala que é de noventa por cento a probabilidade de chover quinze milímetros. A temperatura que é de vinte e cinco graus está na máxima de trinta e um graus Celsius. A umidade do ar está em noventa e quatro por cento. Os ventos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, vinte e oito de março. Este é o dia oitenta e sete do ano. Faltam duzentos e setenta e oito para terminar dois mil e vinte e dois. Dia do Papa Cínto Terceiro. Também é o dia do dia gramador e revisor e o dia nacional de lutas estudantes. Em Portugal é o dia nacional dos centros históricos. Essa é a edição vinte e seis mil seiscentos e nove do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu na semana que passou cinquenta centímetros. Na última leitura realizada na sexta-feira, seu nível em relação ao mar estava em vinte e seis metros e cinquenta e nove centímetros. Esta leitura será atualizada daqui a pouco. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. Dois mil e seis, Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes, aos companheiros de bancada. O Alex Ferreira, Eduardo Silva, na sonoplastia Hernandes Sampaio e microfone aberto para Alberto Peregrini. Muito bem. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, a ousadia. Quatro assaltantes tomaram um carro do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana depois de realizarem vários assaltos lá em bairro de Flores e ainda há um restaurante, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, você falou muito bem a ousadia, né, de usar, de roubar um carro público, o carro totalmente adesivado, identificado. Ainda assim, os bandidos resolveram roubar e assaltar esse carro, Paulo Guerra, bateram o carro, um carro modelo S10 e deixaram o carro aí bastante danificado. A polícia logo, logo entrou em campo, já conseguiu prender alguns desses bandidos, Paulo, mas como você colocou muito bem, o que chamou a atenção realmente foi a ousadia desses bandidos que levaram esse carro, esse carro modelo S10 do IMMU. Eles realizaram assaltos em um restaurante, depois no estacionamento de um supermercado, onde eles chegaram a atirar em uma vítima que se recusou a entregar o veículo, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, estavam bastante violentos, sim, foi isso aí, acabaram por atirar numa pessoa, mas ainda bem, Paulo, que esses bandidos já estão aí atrás das grades, ameaçaram também os agentes de trânsito, né, e algo de pior poderia ter acontecido. A prefeitura já rapidamente tomou as providências, chamou a polícia, que logo localizou os bandidos. Isso foi, o carro foi abandonado, Paulo Guerra, lá na rua do desembargador João Machado. Pois é, eram quatro bandidos, dois conseguiram fugir, dois foram presos pelo menos, é a última informação que temos. Mas, Peregrini, tivemos aí muitas mortes no final de semana, só pra ilustrar aqui, teve uma morte agora pela madrugada lá no bairro da Compensa, Peregrini, mais uma? Mais uma, mais uma morte, Paulo Guerra, no bairro da Compensa, bairro da Compensa que viveu momentos de muita violência, né, durante todo o final de semana, e o último a tombar, o último a ser baleado e morto lá no bairro da Compensa, foi o John Leno Araújo Penha, John Leno Araújo da Penha, Paulo Guerra, ele foi assassinado lá na rua Criciúma, no bairro da Compensa, a motivação, demais detalhes desse crime ainda não foram liberados, Paulo Guerra, e daqui a pouco a gente vai ter mais informações em relação a morte do John Leno, que ocorreu lá na rua Criciúma, no bairro da Compensa. Peregrini, tivemos aí um assalto ontem, uma tentativa de assalto no Juventina Dias, em Peregrini, uma unidade de saúde, uma pessoa foi baleada, inclusive. Pois é, Paulo, vários títulos foram disparados a partir de um carro, né, informações ainda desencontradas, foi um roubo, foi um assalto, se foi um possível acerto de contas, mas o fato é que funcionários e pessoas que estavam lá no Juventina Dias passaram por momentos difíceis, né, e uma pessoa, uma pessoa baleada, inclusive, como você bem colocou. Não é a primeira vez que tem essa questão de violência lá naquela área do Juventina Dias. Eu lembro muito bem que uma vez atiraram numa pessoa lá na Compensa, aí quando descobriram que estava vivo ainda no Juventina, eles foram lá e tentaram assassinar ainda esse homem que estava internado. Não é de hoje essa violência ali naquela unidade de saúde. E foi o que aconteceu ontem, Peregrini, eles queriam matar alguém que estava sendo atendido lá dentro do Juventina Dias, essa é que é a realidade. Pois é, né, mas não é a primeira vez que isso ocorre ali naquela área no bairro da Compensa. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante? Ah, Paulo, o trânsito já começa a ficar bem agitado, né, já bem típico de uma segunda-feira na Avenida Grande Circular, na Avenida Camapuã, Avenida também Noel Núteos, Paulo, a gente já nota que tem uma movimentação bem intensa, né, não com congestionamento ainda, mas para o horário já temos uma movimentação bem intensa, principalmente na Avenida Camapuã e na Avenida Grande Circular. É o pessoal do transporte especial, Paulo, com os trabalhadores do distrito que já estão se deslocando aí nas principais vias da cidade. Na zona mais populosa, como a zona norte, depois a zona leste, a movimentação ainda é bem maior. Equipe da CETA Transporte, passa sempre pela nossa unidade externa, nos cumprimenta, Paulo Guerra, a CETA que vai com trabalhadores do distrito, motorista Pereira, que é lá do Sindicato do Transporte Especial também, todo mundo aí da CETA Transporte, obrigado pela audiência. Peregrine, mais um grave acidente aconteceu na Major Gabriel com Boulevard, o mesmo local onde eu sofri um acidente, há um ano atrás, Peregrine, e um grave acidente aconteceu ali, sabe o que acontece sempre? Sinal fechado e um espaçando em alta velocidade, é motocicleta, é carro, ninguém respeita ninguém ali naquele cruzamento. É, Paulo, né, mais uma vez ali, né, naquele mesmo local onde nós já noticiamos tantos e tantos acidentes, né, que, carros em alta velocidade, que não respeitam os semáforos ali, né, Paulo? Ali parou um pouquinho o acidente quando tinha corujinha, quando tinha câmeras ali que mutavam, né, mas, infelizmente, Paulo Guerra, agora com a ausência dessas câmeras, os acidentes continuam a acontecer, a imprudência, a falta de respeito com a lei do trânsito, com a vida, vem ocasionando ali vários acidentes, né, Paulo? Tanto ali quanto em outros ali, a Avenida André Araújo também, ali próximo à rotatória do Coroado, nós que dirigimos aqui na madrugada, nas madrugadas, Paulo, sabemos o quanto é difícil dirigir à noite. Você vê um sinal verde de dia, você até que passa, mas na madrugada você tem que parar, olhar, porque, geralmente, muita gente não respeita os semáforos na madrugada. Pereguinho, até daqui a pouco, bom trabalho, boa semana pra você, meu querido. Obrigado, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, pra falar de acidente de trânsito, Paulo, hoje é um dia, né, que deve ser lembrado também por acidente de trânsito, hoje é dia vinte e oito de março, quando houve aquele acidente, acidente entre um micro-ônibus e uma caçamba, né, Paulo? Que várias pessoas morreram, né, e hoje é um dia pra ser lembrado e pra se refletir em relação a acidentes de trânsito aqui na cidade. Foi o mais grave, foi o mais grave acidente de trânsito acontecendo na cidade, né, Peregrino? Pois é, Paulo, foi dia vinte e oito de março, por volta de dezenove horas, ali próximo ao motel, né, que tem ali próximo ao viaduto Ayrton Senna, quando uma caçamba desgovernada invadiu, né, passou pelo canteiro central, invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus naquela ocasião. Muita gente morreu, Paulo Guerra, no dia vinte e oito de março, há três anos atrás, aproximadamente. Até daqui a pouco, cinco e cinquenta e oito. Contação de serviços do Jornal da Manhã. O Cid Manaus oferta cinta e quarenta e seis vagas de emprego nesta segunda-feira. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site gov.br barra trabalho. Há várias vagas para vendedor externo, eletricista de manutenção, industrial, técnico de refrigeração e operador de televendas. Há também vagas para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, açougueiro e repositor de mercadorias. O Cine Amazonas divulga quarenta e seis vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados devem acessar o portal do trabalhador em www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer. Dentre as vagas disponíveis, constam para motorista, bombeiro civil, consultor de vendas e supervisor de produção. Para pessoa com deficiência, tem oito vagas de ajudante de produção. Economia aquecida, quase dez milhões de reais no bolso do funcionalismo público lá de Iranduba. Os detalhes com o repórter J. Rai. Oito centos e quarenta e um professores e quinhentos e quarenta e dois servidores de outras categorias como merendeiras, vigias, auxiliares de serviços gerais e administrativos das escolas municipais de Iranduba receberam neste fim de semana o abono complementar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Servidores da Educação Fundeb. Cada professor recebeu dois mil e oitocentos reais por cadeira de vinte horas semanais totalizando dezesseis mil e oitocentos reais com os quatorze mil pagos em dezembro do ano passado. Os demais profissionais da educação receberam nesse rateio complementar das verbas do Fundeb trezentos e oitenta e cinco reais que somados aos mil e quinhentos pagos ano passado totalizam mil oitocentos e oitenta e cinco reais. O procurador-geral do município Almir Prestes explicou sobre a extensão do abono às demais categorias. E isso é fruto de um reconhecimento pela lei catorze duzentos setenta e seis de vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e um que alterou o regulamento de profissionais da educação. Vale ressaltar que essa sobra do Fundeb foi pago somente os professores e a prefeitura reconhecendo esse direito de cada um desses profissionais também disponibilizou esse valor dentro da folha de pagamento deles. Além dos mais de dois milhões e meio de reais em abono complementar do Fundeb o município também pagou a folha do mês de março da administração, educação e paga hoje os servidores da saúde. No total são quase dez milhões de reais que também incluem o reajuste salarial concedido aos funcionários efetivos da saúde e administração além das contribuições previdenciárias cujo recolhimento é feito rigorosamente mês a mês afirma o prefeito Augusto Ferraz. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Seis horas um minuto em Manaus que tem tempo instável, a temperatura é de vinte e cinco graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em três minutos. Difusora FM Mais de cem combinações Copão de pão de queijo São mais de trezentas lojas Um sabor irresistível como você nunca viu Por isso não se engane, escolha o original Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural Chegou o Rei do Mate no Shopping Ponta Negra, Piso 2L2 Notícias do Amazonas, Saúde O governo do Amazonas reinaugurou o Caique mais Alberto Carreira no bairro Contensa O novo Caique amplia a oferta de especialidades médicas e agora crianças e adolescentes de zero a dezessete anos poderão ter atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia e fisiquiatria além da pediatria O novo Caique também oferece apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia Esta é a segunda unidade neste novo formato Outros três Caiques passam por reformas para ampliar atendimentos Cultura O governo do estado mobiliza artistas e fãs do Boi Bumbá com a retomada do Carnaboi O evento vai reunir mais de quarenta atrações no Sambódromo nesta sexta-feira e no sábado com público fixo de cinco mil pessoas A festa inicia às dezenove horas com acesso gratuito mediante exibição da carteira de vacinação atualizada e de documento com foto O carnaval ao som de toada será transmitido ao vivo pela TV Encontro das Águas Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Nessa volta às aulas o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal Com o passe livre os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça Minha presença na escola agora está garantida Com o passe livre não preciso mais faltar Passe livre estudantil Uma ação histórica Um benefício nota dez Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente A vida de quem vive no interior do Amazonas está mudando para melhor Com os investimentos do governo do estado A produção rural está se fortalecendo Beneficiando a agricultura familiar Com a construção de novas estradas E revitalização de ramais A economia está aquecendo e levando desenvolvimento O programa Prato Cheio já está alimentando centenas de moradores em vários municípios E pela primeira vez na história A rede de saúde estadual do interior recebeu UTIs Leitos de média complexidade e usinas de oxigênio fora da capital Antes eu tinha que levar minha filha para Manaus Para fazer esse tipo de atendimento Agora dá para fazer tudo aqui Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Móveis é na APA Móveis Olha aí Roupeiro moderno com portas deslizantes Em doze de cento e trinta e três e vinte e cinco Roupeiro capelinha Em doze de cinquenta e cinco e setenta e cinco Preço baixo na loja e no site Deliche em madeira resistente Em doze de quarenta e nove e noventa e dois E painel para DVRDL em doze de vinte e quatro e noventa e dois A APA Móveis Aqui você economiza mesmo CYC duzentos e quarenta e seis Rádio Difusora FM Noventa e seis vírgula nove megahertz Manaus Amazonas Se é manchete Se é manchete Você ouve aqui Jornal da Manhã Rádio Difusora Seis horas e seis minutos em Manaus Programa Manaus Mais agro chega às comunidades rurais da BR um sete quatro Quem tem os detalhes é o repórter Gilberto Massal Bom dia Paulo Guerra, bom dia a todos Paulo Guerra, a ação do governo do Amazonas Começa daqui a pouco no quilômetro vinte e um Da BR um sete quatro Onde o setor primário vai ser beneficiado Com assinaturas de termo de cooperação técnica Programa Peixe no Prato Solidário E a entrega de cartões de produtor E declarações do Pronaf Ao IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e Sustentável do Amazonas Cabe a tarefa de fazer a entrega de sessenta cartões de produtor primário E sete declarações de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura O cartão vai proporcionar a isenção de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços Descontos na aquisição de insumos, maquinários, agrícolas e descontos na conta de energia elétrica Para o processo de aposentadoria, o documento serve para comprovar o tempo de trabalho na atividade rural O evento terá a presença do governador Wilson Lima e dos diretores e presidentes do sistema CEPROR O IDAM será representado por seu presidente Tomás Sanches Que está desenvolvendo ações ao longo de todo o ano de dois mil e vinte e dois Em toda a calha dos rios Juruá, Solimões e Amazonas Levando a integração dos produtores rurais As ações do governo do Amazonas Gilberto Marçal para o Jornal da Manhã Seis horas, oito minutos em Manaus O Wilson Lima e Paulo Denei Avelino comandaram neste final de semana Na quarta escola de samba aparecida em Manaus A grande festa de filiação à União Brasil Segundo o maior partido da Câmara Federal Que atualmente conta com cinquenta e oito deputados No evento, prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas do Amazonas Marcaram presença e confirmaram entrada na sigla Outra figura importante que anunciou sua filiação à União Brasil É a deputada estadual Joana Dark Que sai do Partido Liberal para acompanhar Wilson Lima na nova sigla Cerca de trinta prefeitos também sacramentaram suas filiações Entre eles, Frederico Júnior de Novo Airão E Patrícia Lopes de presidente Figueiredo O prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima Participam hoje da primeira ação do programa Manaus Mais Agro Terão entregues mais de cinquenta toneladas de ração para criadores de aves e de peixes Durante a solenidade será feito o anúncio da pavimentação dos amais do Pau Rosa E da cooperativa na BR-174 e a assinatura de termo de cooperação técnica Cerca de cem produtores rurais previamente cadastrados E serão beneficiados com a distribuição da ração A berba de compra de insumos é fruto de emendas parlamentares dos vereadores Joelson Silva, Marcelo Serafim, Samuel Costa Dos ex-vereadores Amauri Colares, Elias Emanuel, Fred Mota e Mauro Teixeira As legislaturas de dois mil e vinte a dois mil e vinte e um A professora Dulce Almeida vai assumir hoje o cargo de titular da Secretaria Municipal de Educação CEMED A solenidade de posse vai ser realizada às dezesseis horas na sede da CEMED Dulce Almeida é natural aqui de Manaus É servidora pública de carreira graduada em artes pela Universidade Federal do Amazonas Pós-graduada em marketing e multimídia e mestranda em educação O Amazonas aplicou até este domingo seis milhões seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e onze doses de vacina contra a covid-dezenove De acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização Foram aplicadas três milhões setenta e oito mil setecentas e doze primeiras doses Dois milhões quinentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e um segundas doses E sessenta mil setecentos e sessenta e cinco doses únicas Ainda de acordo com o Programa, um milhão cinco mil e vinte e sete pessoas receberam a primeira dose de reforço E seis mil duzentos e cinquenta e seis a segunda dose de reforço Conforme os dados, depois de Manaus, os municípios de Parintins com cento e noventa e um mil oitocentos e dezenove Itacoatiara, cento e trinta e sete mil setecentos e quatro E Manacapuru, cento e trinta e três mil e dezesseis São os que mais vacinaram a população De hoje até sexta-feira, dia primeiro de abril A vacinação contra a covid-dezenove será oferecida em cinquenta e dois locais de atendimento em Manaus Em quarenta e oito locais serão atendidas as pessoas acima dos doze anos Já as crianças de cinco aos e anos podem receber a imunização em quatro pontos Além do sambódromo que desde sábado passou a atender aos dois públicos A relação dos locais de vacinação com endereços e horários de funcionamento Está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde Sensa E nos perfis oficiais da Secretaria no Instagram e Facebook O boletim diário da covid-dezenove divulgado ontem Não trouxe registro de novas mortes pela doença Mas teve vinte e oito novos casos positivos De acordo com as informações da Fundação de Vigilância em Saúde Há quinhentos e oitenta e um mil e setenta casos da doença no estado O número de mortes chegou a catorze mil cento e cinquenta e um no fim de semana Desde o começo da pandemia Ainda conforme o documento, quinhentos e sessenta e seis mil e sessenta e três pessoas Estão recuperadas da covid-dezenove Outras oitocentas e cinquenta e seis pessoas com diagnóstico positivo São acompanhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde Em Manaus, há vinte e sete pacientes internados Sendo que dezesseis não foram vacinados Dez tem esquema vacinal incompleto e um tem esquema vacinal completo A Secretaria Municipal de Saúde já iniciou os preparativos para definição da estrutura e logística De realização da campanha nacional de vacinação contra a influenza e contra o sarampo Que vai acontecer entre quatro de abril e três de junho São dezessete grupos prioritários contra a influenza Definidos pelo Ministério da Saúde Iniciando com idosos a partir de sessenta anos e trabalhadores da saúde A campanha contra o sarampo terá dois grupos como público-alvo Trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos Na campanha contra a influenza será disponibilizada a vacina trivalente Que protege contra três tipos de cepas de vírus em combinação H1N1, H3N2 e linhagem B e Vitória E o concurso para delegado da Polícia Civil realizado ontem Registrou quatro mil novecentos e noventa e seis faltosos O que representa quarenta e um por cento do total de inscritos no certame De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso Um total de doze mil cento e noventa e nove candidatos se inscreveu O concurso público para delegado da Polícia Civil do Amazonas Ocorreu em Manaus e nos municípios de Coari, Iriunepel, Maitá, Itacoatiara, Parindins, Tabatinga e Tefé No próximo concurso, no próximo domingo o concurso terá provas para os cargos de escrivão e perito Legista, criminal e odontologista das oito às doze horas e para investigador das quinze às dezenove horas Seis horas e treze minutos em Manaus O homem de setenta e um anos morre por atropelamento na Constantino Neri Outro é preso por suspeita de estupro de criança de três anos na comunidade Monte Cristo no bairro Nova Cidade Mulher fica desfigurada após ser assassinada com pedradas no rosto no bairro do Japim Autônomo é morto com dois tiros na cabeça no Alvorada Um homem foi executado com seis tiros e teve o corpo arrastado pela rua no Novo Aleixo Rapaz de vinte e um anos foi morto com oito tiros na rua do Porto na Compensa E ainda na Compensa, mais um homem foi assassinado agora de madrugada em acerto de contas Os detalhes após o intervalo comercial Em busca da informação Encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora Vinte e quatro horas no ar Difusora FM Dicas de saúde É hora de falar da saúde com a Biomedicinal Marto Lilás é o mês de conscientização e prevenção sobre o câncer de colo de útero Que é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil Ele é causado pela infecção persistente do vírus HPV Que é uma doença sexualmente transmissível Os sintomas podem ser sangramento vaginal, secreção vaginal anormal Ou menstruação irregular Então aproveita que é o mês de prevenção e vai fazer seu pré-ventivo mulher Descobrido cedo, você pode se curar e ter uma vida longa e feliz Eu sou doutora Tamir Cidade, médica da Biomedicinal Notícias do Amazonas Saúde O governo do Amazonas reinaugurou o CAIC mais Alberto Carreira No bairro Contensa O novo CAIC amplia a oferta de especialidades médicas E agora, crianças e adolescentes de zero a dezessete anos Poderão ter atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia e fisiquiatria Além da pediatria O novo CAIC também oferece apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia Esta é a segunda unidade neste novo formato Outros três CAICs passam por reformas para ampliar atendimentos Cultura O governo do estado mobiliza artistas e fãs do Boi Bumbá Com a retomada do Carnaboy O evento vai reunir mais de quarenta atrações no sambódromo Nesta sexta-feira e no sábado Com público fixo de cinco mil pessoas A festa inicia às dezenove horas Com acesso gratuito mediante exibição da carteira de vacinação atualizada E de documento com foto O carnaval ao som de toada Será transmitido ao vivo pela TV Encontro das Águas Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Na hora da dor e da saudade Há cento e dez anos a funerária Almir Neves é solidária a você Funerária Almir Neves Agora com estacionamento Fone três dois três quatro dois quatro nove quatro Aceitamos todos os convênios Funerária Almir Neves Nessa volta às aulas O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus Somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos Das redes estadual e municipal Com o passe livre os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça Minha presença na escola agora está garantida Com o passe livre não preciso mais faltar Passe livre estudantil Uma ação histórica Um benefício nota dez Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Momento do desenvolvimento sustentável Em alusão ao mês das mulheres A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ADS Em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza FPS Realizaram o primeiro encontro Mulheres do Agro Amazonas O encontro aconteceu na Fazenda Santa Rosa Em Iranduba E contou com a participação de cerca de cem mulheres Que residem nos municípios próximos a Manaus Como Rio Preto da Eva Manacapuru Autazes E Iranduba A reunião visa homenagear as mulheres que trabalham no setor primário Nas áreas rurais e com negócios sustentáveis O encontro também contou com roda de conversa Serviços de massagem e estética Também contou com visita guiada pela fazenda Além de muita troca de experiências O amor do Amazonas Está no ar Difusora FM Se é manchete Se é manchete Você ouve aqui Jornal da Manhã Rádio Difusora Seis horas e dezoito minutos em Manaus Polícia Polícia Semana violenta em Itacoatiara Um homem foi assassinado na orla da cidade Outro arma Outros armados tentaram roubar a carga de um caminhão Que transportava trigo para o município Quem tem os detalhes é o repórter Manuel Cruz Bom dia Paulo Guerra e aos ouvintes do Jornal da Manhã Seis homens armados que estavam em três motocicletas Interceptaram um caminhão baú No quilômetro vinte e cinco da estrada AM10 Sentido Itacoatiara, Manaus O motorista do caminhão contou que os seis homens estavam fortemente armados Ele vinha devagar devido a grande quantidade de buracos na estrada Os bandidos obrigaram o motorista a entrar num ramal Mas devido muita lama no ramal O caminhão baú ficou atravessado na pista Quando os bandidos desistiram do roubo Isso foi por volta das onze horas da noite deste sábado Fica um alerta para os caminhoneiros que trafegam à noite na rodovia AM10 Agora não é só mais os buracos Os assaltantes estão se aproveitando da situação caótica em que se encontra a estrada Para praticar assaltos e roubos Jamilson Amaral de Souza de vinte e um anos de idade Foi morto com sete facadas na orla de Itacoatiara Segundo os amigos de Jamilson Ele foi desapartar uma briga e na confusão foi esfaqueado A briga aconteceu por volta das quatro horas da manhã deste domingo Jamilson ainda foi levado com vida para o hospital José Mendes Mas não resistiu aos ferimentos e morreu Eu volto com você, Paulo Quando eu cristo das informações, um homem de quarenta e um anos foi preso ontem Suspeito de estuprar uma garota de apenas três anos, neta da companheira dele O caso ocorreu na casa onde a família mora Na comunidade Monte Cristo, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus Segundo a polícia militar, o suspeito teria atraído a criança para um dos quartos da residência Oferecendo bombom Na ocasião, ele teria pedido para que a menina tocasse nas partes íntimas dele E também pegou na genitália da criança O abuso sexual foi flagrado pela irmã mais velha da vítima Que contou ao pai delas o que havia acontecido Ele esperou o suspeito sair de casa para conversar com a filha de três anos Após ser questionada pelo pai, a menina relatou que havia sido abusada pelo marido da vovó Com isso, o pai delacionou a polícia que prendeu o suspeito quando ele retornou à casa O homem nega que tenha cometido o crime Ele foi levado para a delegacia especializada em proteção a criança e o adolescente Onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável E o que mais aconteceu, Alberto Peregrini? Muito bem, eu te conto, Paulo Guerra E vamos começar com ocorrências policiais do final de semana A ROCAM, a Força Tática, o CP Alerte em operação nesse final de semana CP Alerte tem um comando do coronel Nilo Corrêa Esteve nas ruas da cidade, esteve nas ruas da zona leste de Manaus Operações, blitz em todos os bairros e muitas motos irregulares Irregulares, né? Estavam sem documento Estavam aí com restrição de roubos Foram apreendidas pela polícia Grande trabalho do CP Alerte e também policiamento metropolitano da cidade Um veículo foi recuperado, um carro foi recuperado pelos policiais da 15ª CICOM Isso aconteceu lá na invasão dos Buritis, ali próximo ao conjunto de João Paulo Aquela área muito, muito, muito cheia de ocorrência, cheia de considerada área vermelha Mas a polícia está atuando e tirando muitos bandidos de circulação E também até veículos roubados que entram lá A polícia vai buscar Tráfico! Tráfico de drogas! Policiais da 20ª CICOM Lá em trabalho lá no bairro do Mauazinho Prenderam bandidos e apreenderam drogas lá naquela área A 29ª CICOM se destaca como uma das CICOMs que mais atua na cidade A 29ª CICOM que fica ali na área do bairro Colônia Antônio Aleixo Tem trabalho de destaque na cidade Parabéns ao comando da 29ª CICOM Que eu não sei nem quem é ainda, mas que realiza aí um grande trabalho na cidade Que vem apreendendo drogas e armas todo dia Tem ocorrências aí registradas, flagrantes, etc Por parte dos valorosos policiais da 29ª CICOM No bairro Colônia Antônio Aleixo E tem uma grande circunscrição ali na área da zona leste da cidade Uma moto foi recuperada Uma moto foi recuperada Mais uma vez um trabalho especial dos policiais do CPA Leste da cidade Essa moto foi recuperada e estava com restrição de roubo Furto qualificado Ladrão preso Isso aconteceu na sete de setembro no centro da cidade Foi uma ação dos policiais da 24ª CICOM e do CPA Sul da cidade Comando do CPA Sul é da Coronel Otácio Cleide Operações também por parte da Força Tática Muita droga apreendida Só numa apreensão aí, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora Os policiais da 14ª CICOM Apreenderam mais de 20 quilos de drogas Que estavam escondidas em uma casa Grande trabalho também dos policiais da 14ª CICOM Pronto, socorro, 28 de agosto Duas pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito Um homem deu entrada vítima de agressão física Pegou-lhe uma pisa lá no bairro de São Francisco E teve que ser levado àquela unidade de saúde As primeiras informações dão conta de que ele apanhou dos próprios familiares Estava rolando uma compraternização lá na casa dele Quando de repente ele estava fazendo graça E acabou sendo preso Estava por ali, estava fazendo muita coisa Não, estava usando droga Estava fazendo o que não devia Perturbando os parentes que estavam comendo Era 12 parentes para comer Uma banda de tambaqui daquelas de 25 reais Era gente para comer o tambaqui Ele chegou lá fazendo graça E acabou, e acabou levando a pior Pronto, socorro, João Lúcio O gigante da zona leste da cidade O gigante da zona leste da cidade recebeu Uma pessoa vítima de agressão física Ele pegou-lhe uma pisa Ele levou paulada Por fim, uma garrafada Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã No bairro Tancredo Neves Ele deu entrada todo arrebentado Todo ensanguentado Rapidamente, os anjos da vida Médicos, enfermeiros Técnicos e enfermagem Salvaram a vida desse homem que deu entrada Entre a vida e a morte No pronto socorro João Lúcio Vestindo uma camisa azul Vestindo uma camisa azul Apenas uma camisa Uma camisa polo azul Um bandido baixinho Ordinário safado Estava roubando na área do bairro do Coroado Ele acabou levando uma pisa E foi levado também Ao pronto socorro Ao pronto socorro João Lúcio Onde foi rapidamente muito bem atendido E já não é dessa vez Que ele vai partir dessa Para pior Mas se não É o atendimento rápido e eficiente No João Lúcio Esse daí Já estava encomendado Mas foi muito bem atendido Aliás Todos que procuram Pronto socorro João Lúcio São muito bem Atendidos Hamilton Cabral É agora As notícias do pronto socorro Platão Araújo Mais uma vez Agitou no Platão Araújo Um homem deu entrada Vítima de uma garrafada na cabeça Uma garrafa de fanta Uma garrafa de fanta laranja Foi usada na Como arma Na cabeça desse homem Olha Uma garrafa de fanta É dura né amigo Mas ainda assim A garrafa quebrou na cabeça desse homem Que deu entrada desmaiado Entre a vida e a morte Graças aos anjos da vida Médicos, enfermeiros e técnicos Em enfermagem Salvaram a vida desse homem Um motorista do transporte especial Alô alô Gabriel Enoque Um motorista aí do sindical Um motorista do transporte especial Apanhou e apanhou muito Nesse final de semana Ele se meteu em uma vida Com uma briga com o verdureiro Um verdureiro sempre ficava ali De conversar com a mulher do motorista Todo dia ele passava Era um tomate, era um pepino Uma cenoura Que negócio todo Aí ela comprava sempre era pepino Mas daí Paulo Guerra E o ouvinte do Jornal da Manhã O motorista viu aquela conversa Que já durava mais de quinze minutos Que diabo de conversa Essa de quinze minutos Pra comprar um pepino Ele ficou ouvindo Passa amanhã quando ele for trabalhar Amanhã quando o beijo for trabalhar Tu vem, ele é todo leso Ele nem sabe fazer as coisas O motorista ouviu A mulher dele dizendo isso pro verdureiro Foi pra briga E acabou apanhando Além da galhada O motorista do transporte especial Ainda levou uma pisa do verdureiro Isso aconteceu com o Luguer e ouvintes Do Jornal da Manhã Na área da zona norte Da cidade Ainda do pronto socorro Platão Araújo Duas pessoas deram entrada Vítimas de acidente de trânsito Duas pessoas colhidas por motocicleta Motocicleta atropeladora Na área da zona leste da cidade Duas pessoas deram entrada Em estado grave Na área do pronto socorro Platão Araújo Aliás, o Platão Araújo Recebe muito bem A todos que estão precisando De ajuda São os anjos da vida Médicos e enfermeiros Que trabalham ali naquela área E técnicos de enfermagem No pronto socorro Platão Araújo Salvando o dia Salvando vida Vinte e quatro horas Por dia Mas é agora As notícias do Instituto Médico Legal A pedra A pedra bombou A pedra bombou O motor da morte O pássaro da morte Estiveram atuando forte no final de semana O motor da morte O motor já vai sair Já embarcou todo mundo E agora Embarcaram no motor da morte Vítima de acidente de trânsito Pessoas que foram mortas na bala Então vamos às ocorrências Paulo Guerril Ouvinte do Jornal da Manhã Em circunstâncias misteriosas O Adriano Adriano Azevedo De vinte e oito anos Foi morto com um tiro na cabeça O crime aconteceu no bairro do Alvorada Ele já foi levado ao SPA do bairro Entretanto Não resistiu aos ferimentos E morreu Feminicídio Uma mulher até o presente momento não identificada Foi assassinada a pedradas lá no bairro do Japim A polícia já está investigando o caso Mas as primeiras informações dão conta De que ela seria assassinada na base Na base da bala Entretanto uma arma caseira falhou E daí uma pedra foi usada para matar essa jovem Mas tudo aconteceu lá na rua Mutuca No bairro No bairro do Japim A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros Já está trabalhando Trabalhando no caso O aposentado João dos Santos De setenta e um anos Foi atropelado e morto Na avenida Constantino Nery No bairro de São Geraldo A vítima tentava atravessar a rua Quando de repente foi colhido por um carro Que deu-lhe uma lapada Ele acabou morrendo Morrendo na hora Morrendo lá mesmo No local do acidente Falando em acidente de trânsito Você lembra que o Jornal da Manhã Noticiou aqui há aproximadamente duas semanas atrás Um grave acidente Uma colisão Entre o ônibus do transporte coletivo E uma carreta Isso aconteceu no último dia sete desse mês Lá na rua desembargador João Machado Ali próximo à rotatória da SUFRAMA Na ocasião A vítima que era passageira do ônibus Foi levada em estado grave ao pronto-socorro Vinte e oito de agosto Desde então Ela lutava contra a morte Ela não queria morrer Mas infelizmente A dona Dulce Cleide da Silva De quarenta e sete anos Foi a vítima fatal Desse acidente grave Que ocorrera No último dia sete Ali na área da rotatória Da SUFRAMA Anderson dos Santos De vinte e três anos Foi assassinado a tiros No bairro da Compensa Ocupantes de um carro de placas Até o momento não identificadas Atiraram e mataram E fugiram na ocasião Aliás o bairro da Compensa Viveu momentos de terror De bang bang Nesse final de semana Até tiros foram disparados Contra o SPA Joventina Dias O homem foi Foi baleado nessa Nessa ocasião Muita morte Muita violência Tiros até uma unidade de saúde Realmente foi um final de semana Muito violento Lá pelas bandas Do bairro da Compensa Covardia Roubo Tiros e morte No bairro Novo Aleixo A vítima foi O mototaxista Elivelton Costa De vinte anos de idade Ele foi assassinado Com oito tiros Espalhados pelo corpo Ainda teve o corpo Arrastado pelas ruas do bairro E jogado próximo Uma carreta As marcas de sangue Ficaram na pista O homem já estava morto E foi arrastado E as marcas de sangue Ficaram Impregnadas No asfalto A polícia Já está Investigando O caso Briga Muita briga também Ontem lá na área Do bairro da Compensa Foi na hora do jogo Do Botafogo Com o Fluminense Por pouco a briga não acaba em morte Foi bem na hora Em que o Fluminense Estava vencendo o Botafogo Na base do apito Ainda no bairro da Compensa O John Lennon O John Lennon O John Lennon Foi assassinado O John Lennon tinha vinte e oito anos de idade E foi assassinado com tiros Com tiros pelo corpo O crime aconteceu lá no bairro No bairro da Compensa E médio Lá do A música de John Lennon Hoje será tocada Lá no bairro Da Compensa Hey John Lennon Morreu O Instituto Médico Legal Realizou nas últimas vinte e quatro horas Cinquenta e sete Cinquenta e sete exames de corpo de delito E essas foram as notícias O resumo do final de semana na cidade Final de semana Onde o pássaro da morte Sobrevoou A cidade Ele veste uma camisa que não fala português É tom sobre tom Preto e cinza Agora é contigo Paulo Guerra Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus A seguir Começa hoje novo calendário para saque de dinheiro esquecido em banco Preços de remédios vão ficar dez por cento mais caros a partir de abril Covid mantém tendência de queda no país Presidente ucraniano exige que países ocidentais Forneçam armas e questiona medo de Moscou pelo ocidente Terence que diz que a Ucrânia está pronta para aceitar status neutro e não nuclear Rússia e Ucrânia iniciaram hoje nova rodada de negociações lá na Turquia Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial em três minutos Difusora FN Notícias do Amazonas Saúde O governo do Amazonas reinaugurou o Caique mais Alberto Carreira no bairro Contensa O novo Caique amplia a oferta de especialidades médicas e agora crianças e adolescentes de zero a dezessete anos poderão ter atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia e psiquiatria além da pediatria O novo Caique também oferece apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia Esta é a segunda unidade neste novo formato Outros três Caiques passam por reformas para ampliar atendimentos Cultura O governo do estado mobiliza artistas e fãs do Boi Bumbá com a retomada do Carnaboy O evento vai reunir mais de quarenta atrações no Sambódromo Nesta sexta-feira e no sábado com público fixo de cinco mil pessoas A festa inicia às dezenove horas com acesso gratuito mediante exibição da carteira de vacinação atualizada e de documento com foto O carnaval ao som de toada será transmitido ao vivo pela TV Encontro das Águas Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente O governo do Amazonas continua levando segurança alimentar com o auxílio estadual para milhares de famílias Na capital e no interior, que estão vivendo dias melhores, com comida na mesa e alívio nas contas Eles têm muito a dizer sobre essa mudança Esse benefício para mim veio para ajudar a família, né? A gente já sabe que tal dia vai ter aquele dinheirinho sagrado, a gente já sabe o que vai fazer, né? O auxílio está transformando a realidade desses amazonenses que voltaram a sonhar Eu fui uma das beneficiadas do auxílio estadual e eu estou muito feliz porque esse dinheiro, ele vai nos ajudar no cumprimento do alimento da nossa família Então eu fico feliz quando eles vão para a escola bem alimentado A cada novo capítulo dessas histórias, mais certeza que estamos no caminho certo É o trabalho que devolve a esperança para quem mais precisa seguir em frente Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal Com o passe livre, os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça Minha presença na escola agora está garantida Com o passe livre, não preciso mais faltar Passe livre estudantil, uma ação histórica, um benefício nota 10 Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Tá pensando em comprar uma capinha de celular nova? Comprar um biquíni ou aproveitar para comprar um óculos novo? Então corre nas galerias populares e no Shopping Felipe Dau, que lá tem tudo Com preços imbatíveis e segurança, é só chegar e comprar E ainda tem serviço de PAC, CINE e MMU disponíveis para você Visite as galerias populares e o Shopping Felipe Dau, lá você encontra tudo Prefeitura de Manaus Momento do desenvolvimento sustentável Em alusão ao mês das mulheres, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS Em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS Realizaram o primeiro encontro Mulheres do Agro Amazonas O encontro aconteceu na Fazenda Santa Rosa, em Iranduba E contou com a participação de cerca de 100 mulheres Que residem nos municípios próximos a Manaus, como Rio Preto da Eva, Manacapuru, Autazes e Iranduba A reunião visa homenagear as mulheres que trabalham no setor primário, nas áreas rurais e com negócios sustentáveis O encontro também contou com roda de conversa, serviços de massagem e estética Também contou com visita guiada pela fazenda, além de muita troca de experiências Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora, as principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo Você confere no portal Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora, se você não ouviu em seu programa preferido Acesse o portal Difusora vinte e quatro H ponto com E continue conectado Não esqueça, Difusora vinte e quatro H ponto com O portal de notícias da Difusora Móveis é na APA Móveis Olha aí, roubeiro moderno com portas deslizantes em doze de cento e trinta e três e vinte e cinco Roubeiro capelinha em doze de cinquenta e cinco e setenta e cinco É preço baixo na loja e no site E lixe em madeira resistente em doze de quarenta e nove e noventa e dois E painel para DVR-TL em doze de vinte e quatro e noventa e dois A APA Móveis, aqui você economiza mesmo Difusora FM Em busca da informação Encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora Seis horas e quarenta e dois minutos em Manaus Últimas notícias Os beneficiários com número de inscrição social NIS final sete, oito, nove e zero Recebem a passada de março do Auxílio Brasil Entre esta segunda-feira e a próxima quinta-feira, dia trinta e um O valor mínimo do benefício é de quatrocentos reais O Auxílio Brasil manteve as datas de depósito do Bolsa Família que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social NIS E começa nesta segunda-feira um novo calendário para o resgate por meio do valores a receber do dinheiro esquecido em bancos ou pessoas físicas e jurídicas O cronograma se estende até o dia dezesseis de abril e a partir de maio haverá uma nova rodada de consultas que poderá render novos saques A liberação dos valores seguirá sendo feita de acordo com a data de nascimento do cidadão ou de abertura da sua empresa como aconteceu até agora A diferença é que o acesso ao sistema estará disponível ao longo de todo o dia e não apenas em um determinado intervalo de horas Os preços de remédios devem ficar mais caros a partir de abril deste ano Nesta semana a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos deve divulgar o reajuste de medicamentos de dois mil e vinte e dois Que usualmente começa a valer no dia primeiro de abril De acordo com o analista do mercado a alta deve ser de mais de dez por cento Esportes, os campeonatos estaduais na reta final Depois de vencer a Caldense o Atlético Mineiro decide o título em partida única no próximo final de semana contra o Cruzeiro Em São Paulo o título será decidido entre Palmeiras e São Paulo que ontem derrotou o Corinthians por dois a um No Rio em resultado injusto para o Botafogo que derrotou o Fluminense por dois a um O tricolor é quem vai decidir o título contra o Flamengo a partir de quarta-feira E no Paraná após empate em um a um entre Atlético e Curitiba o Coxa vai decidir o título contra o Maringá No campeonato amazonense o Princesa de Solimões derrotou o Faste por dois a zero O Everton é cortado e Tite chama goleiro Santos do Atlético Paranaense O goleiro do Palmeiras sofre trauma na mão esquerda durante treino na Granja Comari E é desconvocado por não ter condições de se recuperar a tempo do jogo contra a Bolívia Seis horas e quarenta e quatro minutos tem intervalo comercial e na volta outras notícias O governo do Amazonas continua levando segurança alimentar com o auxílio estadual para milhares de famílias Na capital e no interior que estão vivendo dias melhores com comida na mesa e alívio nas contas Eles têm muito a dizer sobre essa mudança Esse benefício para mim veio para ajudar a família né A gente já sabe que tal dia vai ter aquele dinheirinho sagrado a gente já sabe o que vai fazer né O auxílio está transformando a realidade desses amazonenses que voltaram a sonhar Eu fui uma das beneficiadas do auxílio estadual e eu estou muito feliz porque esse dinheiro ele vai nos ajudar no cumprimento do alimento da nossa família Então eu fico feliz quando eles vão para a escola bem alimentado A cada novo capítulo dessas histórias mais certeza que estamos no caminho certo É o trabalho que devolve a esperança para quem mais precisa seguir em frente Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Para um trânsito mais seguro, pratique o respeito A falta de atenção e a condução não segura dos veículos pode ter um final da parte Motoristas e motociclistas, dirigam com segurança E fiquem atentos aos sinais de trânsito Respeitando ciclistas e as faixas de pedestres Pedestres, atravessem sempre na faixa e sinalizem ao atravessar Faça sua parte Quando você se conscientiza, você salva vidas Prefeitura de Manaus Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus Somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal Com o passe livre, os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça Minha presença na escola agora está garantida Com o passe livre, não preciso mais faltar Passe livre estudantil Uma ação histórica Um benefício nota dez Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Notícia urgente Agora a melhor pizza de Manaus vai até você Delivery Gula Guloso Restaurante Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus Nove nove um oito oito sete dois sete dois Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções O sabor das pizzas Gula Guloso chegando na sua casa Peça já nove nove um oito oito sete dois sete dois Gula Guloso Delivery A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens A Rastro Monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros Através de nossa central vinte e quatro horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos Que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente Entre em contato através do site Rastro ponto com ponto BR Ou ligue para três dois três meia quarenta e cinco sessenta e cinco E deixe o seu veículo em boas mãos Difusora FM A comunicação transparente Transparente e verdadeira Jornal da Manhã Jornal da Manhã Seis horas e quarenta e sete minutos em Manaus O Brasil registra vinte e nove milhões oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e dezoito casos de covid-dezenove E seiscentos e oitenta e seis mil e setenta e uma mortes pela doença desde o início da pandemia Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado ontem Há vinte e oito milhões quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e oito casos de recuperados E seiscentos e oitenta e seis mil e setenta e um casos em acompanhamento Em vinte e quatro horas foram registrados dez mil duzentos e trinta e nove casos e cento e dezessete mortes pela doença Os dados não incluem informações do Distrito Federal e dos estados do Mato Grosso e do Tocantins Oscar dos mil e vinte e dois No ritmo do coração é grande vencedor em noite marcada por tapa de Will Smith em Chris Rock Vitória de filme é primeira de plataforma de streaming na categoria principal da premiação O ator agrediu comediante após piada sobre cabeça raspada de sua mulher O Oscar é um grandioso momento de celebração mas na edição de dois mil e vinte e dois da premiação O evento parou para lembrar dos menos afortunados e fazer uma homenagem ao povo da Ucrânia País atualmente sofrendo com uma invasão bélica pela Rússia Em evento do PL, Bolsonaro diz que disputa política no país não é da esquerda contra a direita Mas do bem contra o mal Oficialmente o PL diz que evento não era lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro Valdemar Costa Neto, líder da sigla, chamou Bolsonaro de futuro presidente pelo segundo mandato Um helicóptero que transportava o governador do Amapá, Valdês Góes do PDT e o senador Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá Precisou fazer um pouso não previsto neste domingo na Floresta Amazônica Em uma comunidade rural entre os municípios de Laranjal do Jari De onde partiu e Mazagão no sul do estado O pouso se deveu ao mau tempo O piloto fazia um voo visual e por causa da chuva forte na região decidiu aterrissar na comunidade Nova Jerusalém A cerca de noventa quilômetros de Macapá por falta de condições para prosseguir a viagem A cidade de Xangai vai impor confinamentos por setores para tentar reduzir a curva de contágio da covid-dezenove Que volta a atingir a China devido a variante Omicron informaram autoridades locais neste domingo à noite Com vinte e cinco milhões de habitantes a maior cidade da China vai confinar sua metade leste por cinco dias a partir desta segunda-feira para fazer testes A partir de primeiro de abril fará o mesmo com a parte oeste Brinquen busca em Israel acertos sobre acordo nuclear com o Ira O secretário de Estado americano iniciou um giro pelo Oriente Médio e espera reativar o pacto firmado em 2015 No qual o Irã se compromete a não ter armas nucleares e os Estados Unidos derrubam as sanções econômicas contra Terran A gigante cervejeira holandesa Heineken disse na nesta segunda-feira que decidiu encerrar seus negócios na Rússia Depois de dizer anteriormente que interromperia novos investimentos e exportações para o país Concluímos que a propriedade do negócio da Heineken na Rússia não é mais sustentável nem viável no ambiente atual afirmou em comunicado O presidente ucraniano falou de Mersalensky visivelmente irritado exigiu que os países ocidentais Pondesse uma fração do equipamento militar de seus estoques para seu país e questionou se eles têm medo de Moscou A Ucrânia precisa de apenas um por cento das aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN E um por cento de seus tanques, disse ele, acrescentando ser impossível impedir os ataques russos ao porto de Mariupol no sul Sem tanques, veículos blindados e aeronaves suficientes Já estamos esperando há trinta e um dias O que está no comando da comunidade euroatlântica indagou? Ainda é realmente Moscou por causa da intimidação? Questionou ele O presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro Como parte de um acordo de paz com a Rússia, um importante ponto de discórdia com Vladimir Putin, presidente russo Segundo informações da CNN Internacional e BBC, Zelensky confirmou a mudança de status em entrevista para jornalistas independentes da Rússia Garantias de segurança e o status neutro e não nuclear de nosso estado, estamos prontos para aceitar isso, afirmou ele A Turquia está entre os países que podem oferecer garantia de segurança a Kiev como parte de qualquer acordo com a Rússia Para encerrar a guerra na Ucrânia, disse um alto funcionário ucraniano nesta segunda-feira A Turquia está entre os países que podem se tornar garantidores de nossa segurança no futuro, disse Ihor Zovka, chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky Antes das negociações de paz programadas entre Kiev e Moscou na Turquia Kiev disse que quer garantias de segurança jurídica que ofereçam proteção à Ucrânia no caso de um ataque futuro Seis horas e cinquenta e três minutos, os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa O Globo do Rio de Janeiro Juristas veem censura e criticam decisão do TSE que proibiu manifestações no Lola Panusa Folha de São Paulo Bolsonaro eleva pressão sobre TSE com clima de campanha e Lola Panusa O Estado de São Paulo Bolsonaro diz que eleição será disputa do bem contra o mal e trata adversários como inimigos Canal Central, capital da república, Correio Brasiliense Dória chama de golpe os movimentos para tirá-lo da disputa presidencial Valor econômico Ribeiro vai ao Senado falar sobre influência de pastores no MEC Estado de Minas Fora Bolsonaro, dedo do meio e hits mineiros contrariaram TSE no Lola Panusa O Recípio Jornal do Comércio Dois mortos e um desaparecido em barco a deriva na praia de Anseada dos Corais do Cabo de Santo Agocinho Fortaleza Diário do Nordeste Após mais de setenta horas, bombeiros resgatam corpo de mulher que caiu em Cacimba, em Juazeiro Porto Alegre, zero horas Nova rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia deve começar nesta segunda-feira Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram desta edição, reportagens Manoel Cruz, Gilberto Massal, Jota Rai e Alberto Peregrini A sonoplastia foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra Próxima edição, amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos Quem vai chegar agora é mais um super campeão de audiência O polêmico Valde Correia vem aí para mais um programa que leva a sua assinatura Bom dia Hora certa Seis horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus Vinte e quatro horas no ar Difusora FM Venha saborear a melhor comida aqui do centro de Manaus, no Delícias Grill Tudo feito com muito amor e sabor refinado No Delícias Grill você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados Saladas variadas e sobremesas deliciosas